Solicito ao Sr. Secretário para fazer a leitura de um trecho da Bíblia. Evangelho São João, capítulo 12, versículo 47. E se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não julgo, pois eu vim não para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Solicito ao Secretário para fazer a leitura da ata da sessão anterior. O pedido de dispensa da leitura da ata, feito pelo vereador Thiago, está em votação. Os senhores vereadores que foram favoráveis à dispensa da leitura da ata, permaneçam como estão. O pedido foi aprovado por unanimidade. Algum vereador deseja retificar a ata da sessão anterior? Como nenhum vereador se manifestou, a mesa será assinada pela mesa e demais vereadores presentes. O secretário fará a leitura das matérias constantes no expediente. Coloca o balancete da prefeitura à disposição dos vereadores na Secretaria da Câmara. Ofício, presidente do Diretório Municipal do PSC, comunicando que o vereador Odair Costa da Silva exercerá a função de líder da bancada. Referido ao ofício, ficará à disposição da Secretaria da Câmara. Ofício, presidente do Diretório Municipal do PTB, comunicando que o vereador Thiago Roberto Mais Souza exercerá a função de líder da bancada. Referido ao ofício, ficará à disposição da Secretaria da Câmara. Ofício, José Carlos Brindanês Júnior, presidente da OAB de Aguaí, agradecendo a moção de aplausos. Referido ao ofício, ficará à disposição da Secretaria da Câmara. Ofício, vereador Benedito Faria Ferreira, solicita o uso do nome parlamentar Ditinho Rocha. Referido ao ofício, ficará à disposição da Secretaria da Câmara. Ofício, vereador Claudinei Felício de Assis, solicita o uso do nome parlamentar Mineirinho do Mato Seco. Referido ao ofício, ficará à disposição da Secretaria da Câmara. Ofício, vereador Lourival Inácio da Silva, solicita o uso do nome parlamentar Louro Turmeiro. Referido ao ofício, ficará à disposição da Secretaria da Câmara. Requerimento número 1 de 2013, vereador Tiago Roberto Maia de Souza e outros, solicita o Executivo para requisitar junto aos bancos microfilme de diversos cheques. Referido, requerimento encontre-se na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Requerimento número 2 de 2013, todos os vereadores, solicitam adiar a sessão do dia 11 do 2 para o dia 18 do 2, em virtude das festividades de Carnaval. Referido o requerimento, encontra-se na pauta da ordem do dia da presente sessão. Moção de pesar número 1 de 2013, vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci e demais vereadores, pelo falecimento do ex-vereador Ademir Leite Honorato. Referido a moção, encontra-se na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de pesar número 2 de 2013, vereador José Lázio Pereira de Oliveira e demais vereadores, pelo falecimento do senhor Jair Dias. Referido a moção, encontra-se na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de pesar número 3 de 2013, vereador José Lázio Pereira de Oliveira e demais vereadores, pelo falecimento do senhor Divino dos Santos Vitalino. Referido a moção, encontra-se na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de pesar número 4 de 2013, vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci, pelo falecimento do senhor Pedro Oliveira Martins. Referido a moção, encontra-se na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de pesar número 5 de 2013, vereador Valdir Roberley Garcia Poser e demais vereadores, pelo falecimento da senhora Benedita dos Santos Agostinete. Referido a moção, encontra-se na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de aplausos número 6 de 2013, Emerson Marques Valins e demais vereadores. Referido a moção, encontra-se na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de pesar número 7 de 2013, vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci e demais vereadores, pelo falecimento do senhor Irã Iris Mamed. A referida moção, encontra-se na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Indicação número 1 de 2013, vereador Loro Turmeiro. Interseção junto à Alquiza Produtos Químicos de São João da Boa Vista, visando a instalação de uma filial da empresa em Aguaí. Indicação número 2 de 2013, vereadores Aias Pedro da Silva e Odair Costa da Silva. Estudos visando desapropriar parte dos terrenos localizados no prolongamento da rua José Francisco Selber, bairro Montevidéu, para a criação de via pública e regularização das moradias ali existentes. Indicação número 3 de 2013, vereador José Lázio Velho de Oliveira. Solicita limpeza e instalação de academia ao ar livre, para terceira idade, em todas as praças do município. Indicação número 4 de 2013, vereador Ditinho Rocha. Solicita providências visando o nivelamento das tampas de bueiros em relação à pavimentação asfáltica de todas as ruas da cidade. Indicação número 5 de 2013, vereador Ditinho Rocha. Reforma do barracão do campo de futebol da Vila Braga e transformação do mesmo em uma quadra de malha. Indicação número 6 de 2013, mineirinho do Mato Seco. Colocação de caçambas para depósito de lixo em todas as saídas da cidade. Indicação número 7 de 2013, vereador Mineirinho do Mato Seco. Instalação de placas indicativas dos bairros em todos os pontos de acesso à cidade e na área central. Indicação número 8 de 2013, vereador Mineirinho do Mato Seco. Instalação de semáforos na área central da cidade. Indicação número 9 de 2013, vereador Louro Turmeiro. Construção de banheiros públicos na Praça Senhor Bom Jesus. Indicação número 10 de 2013, vereador Emerson Marcos Valim. Reforma do telhado e dos banheiros do velório municipal. Indicação número 11 de 2013, vereador Emerson Marcos Valim. Limpeza dos terrenos existentes no bairro Jardim dos Alpes, visando a eliminação de caramujos. Indicação número 12 de 2013, vereador Louro Turmeiro. Intercessão junto ao funelário Adelaide Pelose, visando a divulgação das notas de falecimentos na Praça Central da cidade. Indicação número 13 de 2013, vereador Louro Turmeiro. Retirada do redutor de velocidade existente na estrada que dá acesso ao Jardim Aeroporto e construção de um ponto novo no próximo à ponte Rio Itupéva. Indicação número 14 de 2013, vereador Louro Turmeiro. Construção de calçada no acostamento da estrada que dá acesso ao bairro Jardim Aeroporto. Indicação número 15 de 2013, vereador Louro Turmeiro. Estudos visando o retorno do ônibus circular para os bairros Jardim Aeroporto e Monte Líbano. Indicação número 16 de 2013, vereador Louro Turmeiro. Construção de um redutor de velocidade em ruas do bairro Monte Líbano, Vista da Colina e Vila Nova. Indicação número 17 de 2013, vereador Louro Turmeiro. Construção de canaleta para passagem de águas na rua Valdomiro Osório Valim. Indicação número 18 de 2013, vereador Isaías Pedro da Silva e Dair Costa da Silva. Cercar a área destinada para depósitos de entulho recolhidos por carroceiros no bairro Vila Braga ou designar outro local. Indicação número 19 de 2013, vereador Isaías Pedro da Silva. Intercessão junto ao DR, visando a pintura de faces de divisórias de trânsito da movimentação da Estrada Velha de Pinhal. Indicação número 20 de 2013, vereador Isaías Pedro da Silva e Dair Costa da Silva. Colocação de alambrado ao redor do campo de futebol do bairro Jardim Primavera. Indicação número 20... 21, 22, 23 e a 25. Pois não, pode fazer a leitura. Indicação número 21 de 2013, assunto. Solicito estudos para formalização de convênio entre o município de Aguaí e a Secretaria de Negócios de Segurança Pública do Estado de São Paulo, visando o emprego de policiais militares e civis em programas de segurança do município e cria gratificação por desempenho de atividade delegada a ser paga aos policiais militares e civis que atuam nesse programa. Senhor presidente, a atividade delegada criada em 2009 é um convênio entre o Estado e os municípios, com o objetivo de permitir a utilização de policiais militares em dias de folga, em apoio às prefeituras, nas atividades de fiscalização que são pertinentes, tais como a fiscalização do comércio clandestino, uma ação conforme preconiza o Código de Postura, visando as características preventivas e as fiscalizadoras da população, mantendo a utilização do comércio local sob égida das normas vigentes, além de aumentar o número de viaturas e policiais militares nas ruas. A Prefeitura Municipal não precisará contratar novos funcionários e esta apenas arcarar com o ressarcimento das horas trabalhadas dos policiais militares, pois todo o restante será custeado pelo Estado, tais como viatura, armamentos, equipamentos, etilômetros, entre outros, bem como se destaca que estes estão protegidos diante de qualquer situação de risco, inclusive com seguro de vida, assistências médicas, correndo quaisquer custos por conta do Estado. O objetivo maior é trazer para a população benefícios de redução de criminalidade e maior sensação de segurança através do aumento de policiais militares nos locais onde será executada a atividade delegada, bem como apoiar as atividades de policiamento ostensivo e fiscalização de interesse do município, dentre do Poder de Polícia Municipal. O valor da gratificação pode ser desempenhada a atividade delegada e será fixado pelo Poder Executivo Local, mediante decreto de acordo com a natureza e a complexidade das atividades do objetivo presente de convênio, respeitando as disponibilidades orçamentárias e financeiras por ocasião de assinatura do mesmo. Caso se lembrando o convênio, o emprego de policiais nas atividades delegadas será prestado pelos profissionais de atividades da APMESP, sem quaisquer destinação, bombeiros, policiais militares, rodoviários, polícia ambiental, entre outros, e também por policiais civis do Estado de São Paulo, de todos os quadros, e agentes investigadores e escrivães, entre outros. Na atividade delegada, os policiais poderão trabalhar por, no máximo, 12 dias por mês, e a carga horária não pode passar de oito horas por dia. O convênio tem duração de três anos e pode ser prorrogado por mais cinco. Desde que teve início, 123 municípios paulistas já demonstraram interesse em implantar a operação de atividade delegada, dentre estes, Agudos, Andradina, Angu, Angatuba, Aembi, Araraquara, Arujá, Cis, Bede, Bassite, Barretos, Bastos, Botucatu, Bragança Paulista, Buritama, Capão Bonito, Caraguatatuba, Cesário Lange, Descalvado, Dumonte, Fernandópolis, Francisco Morato, Guaratinguetá, Itapeva, Luiz Antônio, Mairiporã, Mirassol, Nova Canaã, Nova Canaã Paulista, Olímpia, Ourinhos, Parapuã, Pindamonhangaba, Poá, Potirendaba, Guatá, Ribeirão Pires, Ribeirão Preto, Sales de Oliveira, Santa Isabel, São José dos Campos, Sorocaba, Tambaú, Torrinha, Votorantim, e Votuporanga. E etc. Diante do exposto, indico ao senhor prefeito municipal que, em vindo de estudos e esforços para a formalização de convênio entre o município de Aguaí e a Secretaria de Negócio de Segurança Pública do Estado de São Paulo, visando o emprego de policiais militares e civis em programas de segurança do município, e cria gratificação por desempenho de atividades delegadas a ser paga aos policiais militares e civis que atuam nesse programa. Sá, Associação e Vereador João Silva, Número 28 de janeiro de 2013, Vereador Valdir Roberté Garcia Poser. Indicação número 22 de 2013, Estudos visando a formalização de convênio de trânsito entre o município de Aguaí e a Secretaria de Estado de Negócio de Segurança Pública, em conformidade com a Lei Municipal nº 1671-1998. Sr. Presidente, tendo em vista o clamor público da municipalidade para a regularização do trânsito no âmbito do município de Aguaí, indico ao Sr. Prefeito Municipal que, em vídeo de esforços e estudos, visando a implantação imediata da Lei Municipal nº 1671-16 de setembro de 1998, em vigor até a presente data, e que se inclua na minuta do convênio a ser assinado entre a Secretaria de Segurança Pública e o município de Aguaí, o seguinte termo aditivo. Fica o Poder Executivo autorizado, através do termo aditivo, alterar o convênio do objeto da Lei Municipal nº 1671-16 de setembro de 1998, para atribuir aos policiais militares, enquanto permanecerem nas atividades de policiamento e fiscalização de trânsito, gratificação mensal a título de prolabore, de acordo com a disponibilidade orçamentária do município. A gratificação de que se trata o caput deste artigo será fixada em estudos junto aos setores competentes, não gerando vínculo trabalhista ou qualquer natureza entre o município e os policiais militares beneficiados. Ocorrendo a denúncia grave ou comportamento considerado incompatível com a função, o município solicitará do comando a imediata substituição do policial militar, ocasião em que será retirado o seu prolabore, destinando-se ao substituto. Sala das Sessões, Vereador João Silva, 28 de janeiro de 2013. Vereador Valdir Roberler Garcia Poser. Indicação número 23 de 2013. Assunto, estudos urgentes visando a expansão do projeto de acessibilidade, rampas junto ao meio-fio, para todos os bairros da cidade, em especial para os bairros Vila Paraíso e Vila São José, onde existem vários cadeirantes, pessoas idosas e outros. Sr. Presidente, a promoção de cidadania, que se materializa também por meio de acessibilidade, não é facultativa, trata-se de obrigatoriedade a ser observada, por imposição legal, a todos os setores da sociedade, tanto nas novas construções, públicas ou privadas, como nas reformas a que se inicia, quando a elaboração de respectivos projetos. Cabe ressaltar que a falta de acessibilidade do espaço construído às pessoas com deficiência acelera ainda mais o processo de afastamento do convívio, fazendo com que a exclusão espacial e a exclusão social tenham o mesmo significado. Portanto, muitas das limitações e incapacidades de algumas pessoas se devem à deficiência de espaço construído de abrir diversidade, demonstrando que a deficiência em si não é o fator causador da imobilidade, e sim a falta de adequação do meio. Ressaltamos que construir ou tornar os ambientes acessíveis alcançará não somente as pessoas com deficiência, mas também as pessoas com mobilidade reduzida, que são aquelas que têm dificuldade de movimentar-se, permanente ou temporariamente, bem como as pessoas de idade igual. ou superior a 60 anos, gestantes, lactantes e pessoas com crianças no colo. Posto isso, indico ao Sr. Prefeito Municipal que, com urgência possível, envie de estudos visando a expansão de projetos de acessibilidade, construção de rampas junto ao meio-fio para todos os bairros da cidade, em especial vários bairros, Vila Paraíso, Vila São José, onde existem vários cadeirantes, pessoas idosas e outros. Sala de sessão é o vereador João Silva, 28 de janeiro de 2013. Vereador Valdir Robelé Garcia Pousa. Indicação número 24 de 2013. Vereador Isaías Pedro da Silva. Solicita regularização da Lei Municipal número 1708 de 1999, que dispõe sobre medidas objetivando a manutenção de limpeza pública e fiscalização. Indicação número 25 de 2013. Vereador Valdir Robelé Garcia Pousa. Estudos para que seja asfaltada a estrada vicinal que interliga o bairro dos Anjos Macedo ao bairro da Laje, na zona rural. Divisa entre o município de Aguaí e São João da Boa Vista. Sr. Presidente, indico ao Sr. Prefeito Municipal estudos no sentido de providenciar pavimentação asfáltica na estrada vicinal que interliga os bairros Dona dos Anjos Macedo e bairro da Laje, divisa entre os municípios de Aguaí e São João da Boa Vista. O asfaltamento dessa vicinal é uma obra da antiga aspiração dos moradores e produtores e trabalhadores rurais, que reside e trabalha nas remediações dessa vicinal. E seu asfaltamento, com certeza, poderá impulsionar a economia e socialmente toda aquela região, beneficiando o grande número de pessoas que sofrem consideravelmente para se locomover na época das águas, com buracos ao longo da estrada, bem como poeira na época da seca. Além do que, o asfaltamento dessa estrada vicinal vai ajudar também, em muito, aos alunos que estudam na cidade, fazendo cursos e que tem que se deslocar à noite, por aquela estrada sem pavimentação, correndo grandes riscos de acidente. Sala das Sessões, Vereador João Silva, 29 de janeiro de 2013. Vereador Valdir Roberley Garcia Poser. Indicação número 26 de 2013. Vereador Ditinho Rocha. Solicita pavimentação asfáltica na estrada vicinal que inicia no Jardim Primavera, sentido Rodovia, SP-225, proximidade da Ibéria. Indicação número 27 de 2013. Vereador Ditinho Rocha. Interseção junto ao Departamento de Estrada Rodagem DR, visando estudo para a substituição das meias rotatórias localizadas dos acessos do município da rodovia Aguaí-Pera-Sununga, SP-225, por rotatórias com canteiros centrais. Indicação número 28 de 2013. Vereador Hermeson Marques Valim. Estudos visando a transferência da farmácia municipal para local próximo ao pronto-socorro municipal. Realização de plantões aos sábados, domingos e feriados. Indicação número 29 de 2013. Vereador Hermeson Marques Valim. Fornecimento de uniformes para os funcionários públicos municipais da área da saúde. Indicação número 30 de 2013. Vereador Hermeson Marques Valim. Oferecer cursos de atualização e aperfeiçoamento para os servidores da saúde. Indicação número 31 de 2013. Vereador Hermeson Marques Valim. Construção de cobertura interligando o pronto-socorro municipal à Santa Casa de Misericórdia. As referidas indicações serão encaminhadas ao prefeito municipal. Bom, algum vereador deseja usar o uso da palavra do expediente? Com a palavra, vereador Poser. Senhor presidente, nobres pares, senhoras e senhores presentes, internautas e ouvintes que nos acompanham pela rádio e TV Câmara. Eu queria, de forma bem simples e rápida, falar sobre essas indicações. De suma importância, essa atividade delegada. Indicação 021. Por quê? Esse é um programa do governo estadual que começou em 2009. Um convênio firmado entre o Estado e o município de São Paulo, em que os policiais militares e civis ficam à disposição do prefeito municipal para trabalhar em diversas áreas que seria função do município. Então, isso aí começou em 2009, com o governo de São Paulo e o município de São Paulo. Em 2011, se estendeu para Mogi das Cruzes e agora o governador estendeu para os demais municípios do interior. Diversos municípios, como está lido aí na justificativa, demonstraram interesse em fazer esse convênio. Por quê? Porque esse convênio aumenta consideravelmente a presença do policial militar nas ruas. E o Estado fornece equipamento, o homem, o armamento, as viaturas ficam à disposição. Só para dar uma rápida pincelada, o policial militar chega num bar e dá lá o famoso mão para a cabeça, né? A busca pessoal. Isso é função constitucional do policial militar. Terminado a função militar que compete a ele através da Constituição, o policial militar pode solicitar ao dono do bar o alvará de funcionamento. Isso é competência da Prefeitura. Porém, ele está à disposição da Prefeitura, trabalhando para a Prefeitura. Eu tirei uma matéria do jornal A Gazeta, do dia 1º de fevereiro, que o setor de tributação solicita apoio da Guarda Municipal por causa do comércio irregular na área central da cidade. Isso o policial militar que estiver trabalhando na função de atividade delegada faria tranquilamente. Então, vários municípios da região aqui estão adotando também isso daí. Estão fazendo estudos. São João da Boa Vista, Santo Antônio de Jardim já iniciaram os estudos também para aderirem a esse convênio. Com relação à indicação 022, formalização do convênio de trânsito, eu sei que essa matéria já foi debatida no final da sessão legislativa do ano passado. Porém, a título de tentar ajudar, agilizar isso daí, eu sou militar aposentado da Polícia Militar, eu fui em busca de algumas orientações sobre isso daí. Não é difícil para o prefeito, até estranho, né? Eu só não solicitei isso no governo anterior, porque eu desconhecia a lei 1671-98. Essa lei foi do doutor Adalberto. Aí, quando houve no final do ano aquela morte aqui no Interlago, a professora Sônia Tolon, junto com a Sueli aqui presente, começou a haver uma manifestação para que regularizasse o trânsito nosso. E, para minha surpresa, descobrimos que existe uma lei que ela está em vigor desde 16 de setembro de 1998. O Código de Trânsito Brasileiro, ele é uma lei de 97, porém, entrou em vigor em 22 de janeiro de 98. Então, estranhei por que não deram continuidade nisso daí. O município é simples, é só ser integrado ao Sistema Nacional de Trânsito, tá, senhor presidente? E, dali, ele delega as competências. Pode ser de várias formas. A municipalização, eu entendo que não seria o momento ideal para a nossa cidade, porque ela acaba gerando gastos, tá? Teria que contratar uma JARI, teria que ter uma engenharia de trânsito específica para isso, né? E, com o convênio com a Polícia Militar, tudo isso daí seria passado para a Polícia Militar. Nós estamos deixando, tá? Vou deixar bem claro aqui, que o objetivo do convênio do trânsito e da municipalização do trânsito é de regulamentar e educar as pessoas no trânsito. Quando a pessoa é autuada, o objetivo não é a indústria da multa, como muita gente fala. O objetivo é educar o condutor para que não se cometa mais aqueles tipos de infração. Mas, o município, no municipalizar, ele teria que montar uma JARI, uma engenharia de trânsito, teria que contratar pessoas específicas para isso, além de outras medidas. Tá fácil resolver isso daí. O convênio é muito mais simples e já tem uma lei em vigor. O que que pode fazer? Fazer o convênio com a Secretaria da Segurança Pública, através da Polícia Militar e da Prodesp. Porque hoje, aqui em Aguaí, tem multas que competem ao Estado, e as multas que competem ao município, que é multa de solo, não se está fazendo essas autuações. Porque a pessoa vai num despachante, eles fazem o recurso. Chega na hora do recurso, vai ver o município não está cadastrado no Sistema Nacional de Trânsito. Então, essa multa é cancelada por falta do convênio. Se fizer o convênio com o Estado, a Polícia Militar e a Prodesp se encarregam de fazer, desde a triagem da multa, até os AR com as notificações, analisam os recursos. O município abre uma conta no Banco do Brasil e retorna esses valores da multa para o município para ser aplicado no trânsito da cidade. Então, não está difícil o trânsito. A Sueli, a Sônia, no final do mandato passado, se predispuseram a fazer, a colher 1.500 assinaturas. Não sei se seria para fazer uma lei de iniciativa popular, conforme consta na lei orgânica do município, artigo 43, que pede lá que, quando uma lei for feita por iniciativa popular, deverá ter a certidão do cartório eleitoral dizendo o número de eleitores da cidade e a assinatura de 5% do número de eleitores da cidade. Então, se o objetivo daquele abaixo-assinado, com 1.500 assinaturas, fosse para fazer uma lei de iniciativa popular, eu entendo que não há necessidade, porque nós temos uma lei em vigor. Basta agora nos unirmos e ir em busca de fazer esse convênio. O senhor presidente, o secretário, também tiveram contato, acho que com a Sônia, a professora Sônia, a Cáçoele. Então, está São João da Boa Vista, está implantado já o convênio e a municipalização, Águas da Prata, nossa região toda está aqui, já municipalizada. Eu tive em conversa com o secretário lá de trânsito de São João da Boa Vista e ele ficou pasmo de saber que a Guaí ainda não tem a municipalização e nem o convênio. Além do que, senhor presidente, o que ele me disse, que se o Tribunal de Contas, apontar isso para o Tribunal de Contas, que não está tendo convênio, que nós estamos deixando de arrecadar em virtude da regularização e da educação do trânsito, isso, a princípio, seria renúncia de receita. Por quê? A gente poderia estar usando esse dinheiro arrecadado das infrações para ser aplicado no próprio trânsito do município. São João arrecada hoje 400 mil reais por ano, a média de 30 e poucos mil reais por mês. Mas o objetivo único disso aí não é arrecadar a multa, mas sim a gente deixar de ficar sepultando nossos jovens, o trânsito mata. Eu tenho uma estatística aqui, que morre 30 mil pessoas por ano, quase a população de Aguaí, 80 por... A título de curiosidade. Não há um dia sequer que se passe que não haja notícias sobre acidente de trânsito. Segundo dados fornecidos pelo DETRAN, mais de 30 mil pessoas morrem no trânsito todos os anos. São mais de 80 pessoas por dia, ou uma a cada 18 minutos. É uma barbárie isso. Nossos jovens, principalmente, nós estamos perdendo os nossos jovens, mais a juventude. E está comprovado, eu vim do policiamento rodoviário, está comprovado que 90% dos acidentes é fator humano, é imprudência. 5% é a via e 5% o veículo, uma falha mecânica. Então, eu peço para o senhor presidente e o senhor secretário que dê continuidade nesse trabalho. Eu venho para somar junto com vocês, dona Sônia, a Sueli, que está aí, e para que nós podemos dar segmento nisso aí. Bem, quanto à indicação 023 da acessibilidade, para quem conhece aqui na Vila Paraíso, ali tem a casa do Lazinho, está aí nosso amigo Kleber Miguel, que a mãe dele mora ao lado da casa do Lazinho. De frente à casa da mãe dele, do lado tem o Lazinho, que é com deficiência física de caminhar, do lado em frente à casa tem uma cadeirante, e na ponta de lá, da esquina, tem outra cadeirante. Então, isso é uma solicitação, se fizesse um estudo através do assistente social, para que implantasse isso daí também nos bairros. Eu citei em especial Vila São José e Paraíso, que eu sou presidente da associação lá, e eu conheço os cadeirantes de lá, e as pessoas com portadoras de deficiência. Isso aí poderia ter feito um estudo pela assistente social, e expandir isso para os bairros. Foi feito muito na área central, mas esqueceram um pouco dos bairros. E, para finalizar, a indicação 25, é o asfaltamento da estrada da Laje. Segundo a informação lá dos moradores que moram ali, trabalham naquela região, hoje, a estrada que interliga o bairro Montevidéu com a Laje é aproximadamente 7 quilômetros. Muita gente passa por ali, inclusive, vindo de São João da Boa Vista, que está mais próximo para eles trabalharem com os bancos da nossa cidade aqui. Eles não vão para São João, e sim para Guaí. Ali, para quem conhece, tem o Waldir, que é comerciante e produtor, tem de grãos, o Mineirinho deve conhecer ele lá, o Zé Lázaro, o Loro. E o trânsito ali está muito grande. Passa, segundo informações, de dois anos atrás, que em torno de 50 caminhões de açúcar vindo da Bengoa. passa por ali, Mineirinho? Então, segundo informações, a vicinal com maior trânsito na nossa cidade hoje é a vicinal que interliga o bairro Montevidéu ao bairro Laje. A estrada das três fazendas, não sei se tem o trânsito grande, a estrada de Leme também, não sei, eu sei que ali tem muita reclamação. Nós do PPS vamos em busca também de recursos junto aos deputados, para que nós tentamos arrumar aí recursos também para ajudar a asfaltar o bairro. Por enquanto é só, muito obrigado e uma boa noite a todos. Mais algum vereador gostaria de usar a palavra no expediente? com a palavra, vereador Isaías. senhor presidente, novos companheiros, os amigos da internet, os amigos que presentem, fiz uma indicação ao senhor prefeito a respeito da regularização de uma lei municipal de minha autoria de 99. É uma lei de... dispõe sobre medida objetiva e manutenção de limpeza pública e fiscalização. Esta lei, ela foi aprovada e foi sancionada e ela tinha um prazo para poder fixar a multa, porque o vereador não compete ao vereador a fixar a multa. E não foi fixado o valor e essa lei está engavetada. Então, falei com o prefeito, o prefeito deixou bem claro que é uma lei de grande importância que tem que... ela tem que ser... está em funcionamento, porque se vocês andarem pela cidade, vocês andam, vocês sabem disso, vocês vão ver como é que está a... imunda a cidade. Não é porque a administração anterior e tal, porque essa lei deixou de funcionar. Porque nessa lei, é... ela diz assim, que as pessoas... a pessoa que jogar qualquer tipo de lixo, papel, entulho, sofá velho, esse tipo de coisa que as pessoas jogam nas beiras de calçada, nas praças públicas, nas vias públicas, essas pessoas têm que ser multadas. Porque só vai aprender a respeitar a partir do momento que vocês... que essas pessoas sejam multadas, porque se não mexer no bolso dessas pessoas, eles não vão respeitar. então eu falei com o prefeito, essa lei ele vai pôr em vigor, e até falei com ele, não é preciso pôr mais fiscal, porque só fiscal que tem é pouco, mas é muito importante porque Deus que coloca mais fiscal, vai ter que gastar mais, mas só que vai economizar, vai economizar caminhão, vai economizar mão de obra, vai economizar muita coisa, porque as pessoas vão passar a respeitar, deixar de ficar jogando sujeira em tudo quanto é lugar na cidade. Então, eu tive dando uma olhada nos arquivos e essa lei eu falei, ela tem que funcionar porque ela é muito importante para a cidade. E eu também queria falar de uma outra indicação também que é a respeito de limpeza. Ali na... indo ali no fundo do bairro ali dos Anjos Macedo, de frente do cemitério ali, vocês viram que tem um lixão ali, né? Então, eu fiz a indicação pedindo que o senhor prefeito providenciasse cercar ou com o alambrado ou com o muro aquele terreno ou mudar aquele lixão de lugar, porque ali prejudica ali as pessoas que passam ali, é urubu sentado ali, é pessoas mexendo ali naquele lugar ali, catando lixo, é muito incômodo o negócio daquilo ali, é triste até de ver um lixo dentro da cidade. Então, eu fiz a indicação do prefeito, se não puder cercar aquilo ali, pôr uma regulamentação naquilo ali, muda de lugar aquilo ali, leva lá para o lixão, vê o que pode ser feito para melhorar a limpeza da nossa cidade. Obrigado, gente. mais algum vereador deseja usar a palavra do expediente? Não havendo mais vereadores que queiram fazer o uso da palavra, passaremos a ordem do dia. Peço ao secretário que faça a leitura. Ordem do dia, requerimento número 2 de 2013, todos os vereadores, solicita adiar a sessão do dia 11 do 2 para o dia 18 do 2, em virtude das festividades de carnaval. O requerimento número 2 de 2013, que adie a sessão de 11 de fevereiro para 18 de fevereiro, está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de emenda à lei orgânica do município número 1 de 2013, com respectivos pareceres das comissões competentes do executivo da nova redação ao parágrafo 7º do artigo 123 da lei orgânica do município de aguaí. O projeto de lei orgânica número 1 de 2013, está em segunda discussão. em segunda votação, os senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais matéria na ordem do dia, passaremos as explicações pessoais. Algum vereador deseja fazer o uso da palavra. Com a palavra a vereadora Mauri. Senhor presidente, nobres pares, senhoras e senhores, eu gostaria só de justificar aqui um projeto de lei que veio para essa Casa de Leis agora nas explicações pessoais, porque ele não fez parte do expediente, que é um projeto que eu tentei fazer como vereador para a colocação de porta ou objetos antes da porta giratória das instituições financeiras. Infelizmente, o vereador, é importante deixar claro aqui, o vereador não pode fazer nenhum projeto de lei que gera despesa para o município. Então, veio um parecer da empresa NDJ que presta assessoria jurídica aqui para a Câmara Municipal de que não era de competência do vereador uma vez que para instalação desse porta objetos tem que haver uma fiscalização se todas as agências bancárias do município verdadeiramente estão adequadas à lei. sendo sendo assim mandei o anteprojeto para o então prefeito doutor Gutenberg e ele encaminhou aqui para essa casa de leis acredito que na penúltima ou na última sessão legislativa no intuito de que esse projeto fosse aprovado. Só estou comentando sobre esse assunto porque tem muitas pessoas que estão me perguntando de como está esse projeto. Então, hoje, em consulta aqui ao legislativo, eu obtive informação que a Câmara está aguardando um parecer da NDJ e da Grifon sobre a constitucionalidade desse projeto. Então, aqui é uma justificativa para as pessoas que se sentem constrangidas quando chegam numa agência bancária e, infelizmente, a porta giratória detecta metal e eu já comentei aqui algumas vezes esse metal pode ser moedas no bolso, pode ser pilhas de uma calculadora, pode ser um celular, pode ser a soma de alguns objetos metais de uma bolsa com uma corrente, com um relógio, enfim, as agências bancárias, elas, obrigatoriamente, baseado no que a legislação prevê pela própria Polícia Federal, existe uma quantidade mínima de metal que pode passar pela porta giratória e que a pessoa pode adentrar o banco, que é aquela famosa 635, umas armas de calibre muito pequenas. Então, as portas são ajustadas para isso e com isso é óbvio que acaba em determinados momentos gerando constrangimento porque às vezes algumas pessoas idôneas chegam até a agência bancária e às vezes ficam bravas e eu entendo e respeito porque não estão conseguindo adentrar a agência bancária. Mas, por um outro lado, a forma de resolver isso é colocar o porta objetos. A pessoa chegou numa agência bancária, aporta a detectora de metais detectou que ela está aportando algum objeto, ela tem onde colocar o objeto dela com segurança. Ela vai lá, vai ter as gavetinhas com chave, ela vai lá, coloca o objeto dela, tranca e ok, está resolvido. Vai, entra na agência bancária, sai e resolve isso. Porque o modo dos operantes dos estelionatários e dos assaltantes nas grandes capitais é observarem as pessoas que tem amigo lá dentro ou que é amigo do vigilante e que chega todo dia na agência bancária e a porta detectora de metal bloqueia, mas o vigilante fala, ah, é o chiquinho ali da mercearia, né, é gente boa, ele não está com metal, vou abrir para ele. Essa pessoa se tornou vulnerável. Por quê? Se os assaltantes quiserem adentrar a agência bancária, eles vão sequestrar essa pessoa, algum parente dessa pessoa, porque eles sabem que essa pessoa tem passagem livre e vai obrigar ele a entrar com uma arma dentro da agência bancária. Então, eu acho, eu estou explicando isso porque eu acho que é um projeto muito interessante para a segurança das próprias pessoas que se sentem constrangidas perante as instituições financeiras. Para finalizar, senhor presidente, eu li uma reportagem que o senhor presidente fez para o jornal imparcial, eu estava lendo, quero desejar boa sorte aqui à sua presidência, mas quero deixar claro e registrado que nós vamos cobrar os nossos direitos como vereadores. Nós vamos cobrar respeito aqui dentro dessa Casa de Leis. porque o que aconteceu aqui nessa Casa de Leis no dia 1º de janeiro comandado por vossa excelência foi um vexame. Foi um vexame. Então, veja bem, isso não pode acontecer. O senhor, como presidente, o senhor tem a função de manter a ordem no recinto e o respeito para com todos os vereadores que foram eleitos diante da democracia e diante das votos dos cidadãos. Então, quero aqui, estou vendo que a esposa do vereador Poser está aqui hoje, quero registrar meu pedido de desculpas para a senhora pelo que aconteceu, porque poderia ser esposa de outros vereadores que estivessem aqui, que tem que ser respeitado, todos os vereadores aqui nessa Casa de Leis em condições de igualdade, independente de ideologia partidária, porque todos aqui foram eleitos pelo voto do povo e todos merecem respeito. Então, gostaria aqui de solicitar para o senhor, o senhor tem amizade aí com o Pedro Biaso Filho, que manteve a ordem aqui quando presidente, nós temos nossas divergências políticas, o Tiago também, nós temos aqui debates calorosos, mas manter a ordem no recinto e não deixar que isso aqui apareça a casa da mãe Joana é obrigação do presidente dessa casa e o vereador Tiago quando presidente, o vereador Pedro Biaso Filho quando presidente e eu quando presidente não permitia que isso acontecesse. Então, eu quero aqui deixar registrado o meu descontentamento com relação à postura que vossa excelência deixou aqui já na primeira sessão e quero, mesmo assim, desejar boa sorte e que espero que daqui para frente o senhor comece a agir como um verdadeiro presidente de câmara tenha que agir. Boa noite a todos. Mais algum vereador gostaria de fazer o uso da palavra? Gostaria aqui de deixar o meu apoio à municipalização do trânsito como a Sueli está presente aqui hoje sempre a Sônia esteve aqui também presente e nós mandamos na última legislatura um projeto dessa casa aqui um projeto não uma indicação porque esse projeto gera custo e tem que vir do executivo para cá e como foi feito na última administração nada foi feito não houve não veio nada de lá para cá e vamos lutar para que isso aconteça na nossa cidade eu acho que tem apoio aqui sim de todos os vereadores eu acho de extrema importância que por sinal o prefeito Sebastião Biaso pegou uma prefeitura quebrada deixou a a céfala então é onde a gente vamos lutar para que isso aconteça o mais breve até hoje o que está acontecendo essa lei do trânsito essa lei seca eu acho que já vai ajudar muito nisso daí porque as pessoas vão começar a sentir no bolso que bebida de direção é o que acontece com morte acidentes enfim somos pessoas que temos filhos famílias e queremos um trânsito sim um trânsito bom para a nossa cidade com relação também o que o vereador Isaías falou sobre a limpeza pública a gente precisa também de respeito e educação do povo porque sem a ajuda do povo fica difícil também mas estamos vendo aí uma grande mobilização da prefeitura do prefeito municipal correndo aí com a limpeza da nossa cidade vendo caminhões e maquinários mesmo pegando os maquinários da prefeitura praticamente tudo quebrado agora com relação ao seu vereador que o senhor disse de manter a ordem na casa foi o meu primeiro dia que eu assumi aqui como presidente o senhor acho que não teve essa oportunidade de assumir como a primeira vez uma transição uma câmara lotada com com a população insatisfeita com a última administração que foi uma uma verdadeira arromba para a nossa cidade pessoas insatisfeitas e o senhor esteve aqui do meu lado por diversas vezes eu bati esse sino aqui mas ficou difícil houve um momento ali que houve uma confusão a guarda municipal parou nós paramos mas infelizmente eu acho que os novos vereadores não tem culpa pelo acontecido mas talvez por ter tido do lado do ex-prefeito Gutenberg que foi uma péssima administração no meu gosto que deixou a cidade como todos nós estamos vendo o que vem acontecendo mas vamos levar daqui para frente como sempre uma coisa sempre organizada com respeito a todos os nobres colegas tanto de situação como oposição nada mais havendo a ser tratado e sob a proteção de Deus eu agradeço o comparecimento de todos convoco para a próxima sessão e encerro a presente tchau 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 Obrigado.